Cristo envia os apóstolos com a ordem de apacentar a igreja e diz, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então vamos agora entender esse palavreado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse aos apóstolos, quem rejeitar o ensinamento de vocês, vai rejeitar a mim, porque sou eu que estou mandando, e quem rejeitar a mim, vai rejeitar o meu Pai que me enviou. Resumindo, traduzindo para a nossa linguagem atual, quem rejeita o ensinamento da igreja católica, rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita a Deus Pai. Logo, quem rejeita o ensinamento da igreja católica, está rejeitando a Deus. Deu para entender? Viu que o mistério é grandioso? Não, a igreja está ensinando isso, mas é coisa do passado. Quem vos rejeita, diz Jesus, a mim rejeita. Deixa eu dar uma explicação aqui mais simples. Para todo mundo entender direitinho. Digamos que eu fui chamado para uma missão. Eu estava agora com o Fred Gilson lá no Jung Free, né? Lá em... Eita! O nome do lugar. Primavera do Leste, Mato Grosso. Estava lá com ele. Preguei a missão. Voltei para casa. Mas digamos que eu não pude ir para esse evento. E eu chamei um amigo meu, um conhecido meu, um pregador conhecido, e disse... A Dalva Luz está lembrando do inhame frio. E disse a esse meu amigo. Disse, olha, eu não vou, mas você vai lá pregar isso, isso e isso. Eu vou dar a ele a pregação, o ensinamento. E ele vai levar ao recado que eu mandei. Aí quando chega lá, o povo... Ah, não vou ouvir o que esse homem disse, não. Espera aí. Se você rejeita ele, a pregação dele, você está rejeitando a palavra que eu mandei ele pregar. Está dando para entender, gente? Eu estou usando essa explicação aqui bem simples. Ou seja, ele está anunciando, mas não é ele. Foi aquilo que eu mandei. Então, Jesus manda os apóstolos, dizendo, Quem vos ouvi, ou seja, quem ouvi a igreja, está ouvindo a mim. E quem rejeitar o ensinamento de vocês, o ensinamento da igreja, está rejeitando a mim. E rejeitando aquele que me enviou, meu pai. Outra palavra para a gente entender. Eu gosto de deixar tudo mastigadinho para ninguém ficar com dúvida. Lembra daquele conselho que Jesus vai dar quando alguém está em pecado? Jesus diz assim. Se alguém pecar contra ti, vai até ele e chama a atenção em particular. Se ele não te ouvir, chame uma testemunha. Se ele não ouvir você nem a testemunha, chame a igreja. Se ele não ouvir a igreja, seja tratado como um pagão ou um publicano. Isso é sério. Jesus deixou claro. Quem não ouvir a igreja deve ser tratado como um pagão. É Jesus. Não sou eu, não. Então, tem muita gente aí se vangloriando. De que não ouve o que a igreja católica diz. Que não liga para os ensinamentos da igreja. Então, paciência. Siga seu caminho. Mas tem uma música de comunhão que diz, né? Se o homem deseja viver feliz, não deixe de ouvir o que a igreja diz. Não deixe de ouvir o que a igreja diz.